Boas pessoal, bem-vindos a mais um episódio da construção da Caixa da Música Digital. Hoje vou-vos falar do painel frontal. O painel frontal vai permitir ao utilizador trocar de música e manipular alguns aspectos sónicos da melodia que estiver a ser reproduzida. O painel frontal está dividido em três secções. Efeitos, onde podemos encontrar o Reverb e o Delay. Tendo três parâmetros apenas para cada um. O Amount, o LFO e o Decay, no caso do Reverb. O Amount, o Time e o Feedback, no caso do Delay. Quanto aos parâmetros de Synths, temos o Catófio e a Ressonância, Attack, Decay e Release, Master, Modulação e LFO. Na parte de Controlo, temos dois botões, um para avançar uma música e outro para reproduzir uma música. E uns switches para ligar e desligar a caixa. Agora vamos ao que interessa e vou-vos mostrar isto a funcionar. O Amount, o Amount, o Amount, o Amount. O Amount, o Amount. O Amount, o Amount, o Amount. O Amount, o Amount, o Amount. O Amount, o Amount, o Amount. Mais uma tarefa concluída. Ainda temos muito trabalho pela frente. Continuem a seguir este projeto. Subscrevam o canal da Imaginando. Vemos-nos no próximo episódio. E aí... O Amount, o Amount, o Amount.